Música Não, mas eu passo para chegar na igreja, né, para pegar as igrejas todas apagadas sem nem desbarroba na porta Não, mas se fosse a exceção na igreja, eu tiro os 20 depois, né, se não os 20 depois eu tivesse sido liberado Tinha dado, logo depois de jantar com Deus, nós fomos atarmos lá no Minas, ficou melhor o dia de namorado, né Mas nós saímos do Minas, mas não apareceu, não, ainda não Foi isso que nós imaginamos, por isso que Márcio saiu para procurar telefone Bom, se ele passa aqui, não tem ninguém, ele vai ligar Eu vim direto Mas nós não... Ninguém já falei Ah, é, só de pijaminha Eu fiquei preocupado, não, eu não vou no dia Você estava falando do Guru? Eu vim do Guru É o mesmo? Eu não sei, né Ele é o mesmo Eu vou me dar o que eu tenho com as máquinas agora, né Chica, mal acabou, já foi e fazia O pessoal está vendo que é coisa mais excelente Eu estou animada hoje, não está? Eu assisto E quem você tem com a energia? A minha animação É o separativo Como é que a dança eu não fez que trabalhar? Não E o Cátia cortando a mão. Pronto. Eu deixei do seu apartamento. E agora eu vou deixar meu apartamento para o doutor. Espera, porque o Cátia cortou o Guaraná. Aí ele cuida de sentinho. Pode ler aqueles livros todos que você tem lá. Muito obrigado. Só para esclarecer a live. Eu vou tomar cuidado com eles. Cuidadinho com eles, porque... Não é, Marcos? Eu vou deixar essa... Essa estante cheia de livros assim. Eu estou pedindo certo para ter cuidado com os livros. Perigo. Lógico. Uh, deixa eu fazer isso aqui. Que super... Super-homem. Eu sou super-homem depois da frente. Depois da frente. Não, não. Não, não. Você tem um papel. Ali em cima tem um papel. Queria sua linha ali. É... Naval, sua linha. Ela não tem esse carnaval. Ela não quer de carnaval aqui. Vou botar o seu endereço. Está com certeza que você entrou lá. Onde foi? Deixa o endereço, o telefone. Olha... Ah, o senhor já... Ah, o senhor já... Ah, o senhor já... Como é que é falar aqui? Vamos lá. Quero falar com o meu subrito americano, estradinho que você acompanha. Eu gostaria de falar com a sua mãe. Foi uma maravilha, todo mundo com alegria demais. Então todo mundo vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Depois nós vamos. Vocês iam tudo pra sombra, tá tudo fora do fólico. Eu vou embora de barba. Eu já passei meu velho, eu vou embora. Não, falta meia hora. Meia hora, mas tem que ir marcando já. Não, tá na janela. Ela quer ir na janela, poder abrir a janela. Não, não abrir a janela. Eu já passei meu velho, a janela. Eu já passei meu velho. Eu já passei meu velho... Legenda Adriana Zanotto